As equipes saíram do quartel de polícia militar e seguiram a pontos estratégicos da cidade em Mablitz. Agentes do Departamento Estadual de Trânsito, DETRAN, Guarda Municipal, Policiais Militares e Corpo de Bombeiros. Todos juntos na Operação Lei Seca. O objetivo principal é dar segurança ao trânsito e trazer a segurança do trânsito em todas as cidades do Maranhão, seja no interior ou na capital, através da Lei Seca, que a gente vai coibir o uso de álcool e do uso do veículo, e também todas as infrações, como condutor não habilitado, veículo não licenciado, mas principalmente visando a segurança no trânsito. Com essa ação educativa, que a gente tenta reduzir os acidentes de trânsito, que também são ocasionados pelo mau uso do cinto de segurança. Carro e moto foram alvos da fiscalização. Após a checagem de documentação necessária, os condutores eram submetidos ao teste do bafômetro. A cada um era distribuída esta cartilha, explicando sobre a Operação Lei Seca. A Operação Lei Seca tem como finalidade, antes de mais nada, não é multar o condutor, mas sim conscientizá-lo, educá-lo, que é necessário cumprir as regras de trânsito. Principalmente portar a CNH, ter o licenciamento em dia, não dirigir alcoolizado, não usar o celular. Então a finalidade do governo Flávio Dino e da atual direção do DETRAN é justamente conscientizar o cidadão para ter todos esses cuidados no trânsito. Após consumir bebida alcoólica, para este motorista não deu outra. Foi submetido ao teste do bafômetro e detectado 0,17 mililitros de álcool por litro de ar. Teve o veículo retido e recebeu multa. A Operação Lei Seca trabalha ainda em apreensão de veículos roubados ou utilizados em práticas criminosas. Na verdade, aqueles que teimam andar errado, fazer uso da bebida, é que ficam constrangidos na hora da abordagem. Ainda existem muitos crimes envolvendo veículos, na verdade, produtos de roubo, inclusive. Existem, existem. E a gente tem pego vários nessas blitzes, veículos clonados, veículos roubados. E principalmente com pessoas não habilitadas que vêm causar muito problema ao trânsito. A Operação Lei Seca é uma ação integrada que envolve as forças policiais estadual, federal e de trânsito em parceria com o 2º Batalhão de Polícia Militar, de forma a coibir as ações de trânsito e garantir a tranquilidade nas ruas. A Operação Lei Seca é uma ação integrada que envolve as forças policiais estadual, de forma a coibir as forças policiais estadual, de forma a coibir as forças policiais estadual.